Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e religiosidade, mudança no pensamento, mudança na atitude. Espero de verdade, de alguma forma, contribuir na tua caminhada. A gente peça uma oportunidade, já se inscreve aqui no canal e seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à família Devaneios. Para você que já é fã do canal, para você que já é inscrito no canal, para você que já é um divagador da Umbanda, para você que já é da família Devaneios, eu vou dar aqueles 5 segundos de sempre para você já deixar aquele like no vídeo que torna a falar, é fundamental para o nosso trabalho. Vamos lá? Faz tempo que eu não subi o som com o ponto de Umbanda, né? Enfim, vamos lá, muito obrigado. O que a gente vai falar hoje? A minha visão, o meu fundamento e a forma como eu passo para a minha comunidade, como eu passo para as pessoas que têm ou que buscam ter uma visão semelhante à minha em alguns aspectos religiosos, qual é a minha visão sobre o que se pede para Exu numa consulta? Renato, discorra mais sobre o assunto, óbvio. É tradição, acontece no terreiro que eu frequento, acontece provavelmente no terreiro que você frequenta, gira de caboclo, preto velho, criança, é uma gira ótima, maravilhosa, sempre vai ter lá bastante consulentes, maravilhoso. Mas na sessão de Exu, na sessão de Exu, ah, meu amigo, o bagulho é louco. Triplica o número de gente, brota. Tem terreiro que fala assim, nem divulga a sessão de Exu, porque senão vai lotar. Mas sem divulgar já lota mais do que o normal. É muito louco isso, muito louco mesmo. Por quê que o pessoal tem esse negócio, a concessão de Exu? Por que que tem essa, sabe? Oh, vai ter Exu, meu Deus do céu. Ou mais além. Ainda tem gente que fala assim, mas olha, mas muito cuidado com o que você pede para Exu. Exu vai com quem paga mais. Então você oferecer uma pinga para o Exu, se o outro oferecer duas, ele te larga e vai lá. Ou a outra pessoa. Tudo isso eu já ouvi. E agora vem o meu fundamento do estudo. Do exemplo prático. O meu guardião, o Exu que me guarda, se eu tranca-ruas. Eu não consigo imaginar a possibilidade no mundo de alguém falar assim, tranca-rua, o Renato te ofereceu uma pinga, mas eu te dou duas aqui. Ele fala, beleza, vou largar aqui meu aparelho, vou com você aí, vou fazer o mal para ele agora. Quem tem esse pensamento retrógrado sobre Exu? E estou falando, tá? Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, de Exus que trabalham na Umbanda. Umbanda. Umbanda é religião, religião só faz o bem. Então, Exu que trabalha na Umbanda. Ah, mas eu fui no terreiro de Quimbanda? Eu não sei, não conheço o fundamento. Ah, mas eu fui no terreiro de Canoblé que se manifestou um Exu. Tem alguma coisa torta, o Canoblé não manifesta a entidade, tá bom. Ah, mas eu fui no Seu onde tinha o Exu. Umbanda, Umbanda, beleza? Tá bom. Dito tudo isso, meu fundamento, impossível isso acontecer. Exu é um grau de entidade. É uma entidade que para chegar no grau Exu estudou muito, trabalhou muito nas áreas espirituais e tem muita, 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 muita luz. Você nem imagina, nem tem condição de imaginar o tanto de luz e ensinamento que é essa entidade que se manifesta humildemente como um Exu tem. Umbagília também, mas eu já falei de Umbagília recentemente, eu vou me atingir em Exu. Exu tem muita luz, muito ensinamento, muita condição, muita capacidade, muito tudo, muito mais do que eu, você, todos nós juntos. Tô falando de um Exu. Um Exu tem muito mais condição de todos nós juntos. Exu é vida, Exu é vitalidade, Exu é lei, Exu é respeito, Exu é lealdade, Amor, Amizade. Renato, você falou amor, falei amor, Exu é amor, em estado puro, em estado bruto. na verdade de Exu, na brincadeira de Exu, ele te fala a verdade que você precisa ouvir, às vezes, na rigidez, na dureza da palavra de um Exu, ele quebra aquela barreira que tinha em você, para que você proceda, a modificação que você precisa proceder, por conta disso, e dito isso, primeiro, um templo de Umbanda, que tem muito mais consulentes no dia de Exu, do que no outro dia, é bobagem do consulente, porque tanto faz, ele falar com Exu, um caboclo perto velho, falar com Exu, não vai fazer a coisa acontecer mais rápido, falar com Exu, Exu não vai fazer milagre, quem faz milagre, sou eu e você, quando a gente modifica, nosso meio, nossa forma de pensar, e nossa forma de agir, esse é o milagre, esse é o milagre, Exu vai te ajudar nessa caminhada, te dar a potência que você precisa, te dar a força, a vitalidade que você precisa, então meu irmão, você que é consulente, está assistindo esse vídeo, tanto faz, você ir numa gíria de Exu, caboclo perto velho, Exu não vai fazer milagre, ah mas Renata, é porque meu, é mó paranauê, você chega lá cara, os Exus rosnando, Exu cuspindo, falando palavrão, explodindo, e dando um sal, uns triplo mortal, carpado para trás, enfim, e aí chega, não vou falar o nome de Exu aqui, porque aí tem gente que incorpora, esses Exus, e vão falar que é assim mesmo, mas, ele chega e fica rastejando no chão, para, certa vez, peraí só eu ver, Puxa vida, perdi, eu ia mostrar para vocês um ponto, de novo, que eu acho maravilhoso, mas já passou, deixa, certa vez, eu perguntei, preciso trancar a rua, meu Exu, numa gira, eu falei, mas se eu tranca, por que que, por que, que o pessoal, muitos irmãos aqui, de fé, muitos, sabe, muitos irmãos de outro terreiro, incorporam Exu, e aí precisa rosnar, precisa, sabe, quase explodir, precisa cair no chão, se espugalhar todo, por que, por que, por que que o Exu deles, tem que chegar assim, ele falou, capeta, ele me chama de capeta, capeta, e gente, chama de capeta, ele gosta de irmão, ele gosta de filho, é uma forma carinhosa, com a qual se refere a mim, tá bom, capeta, nenhum dos Exus, precisa se manifestar assim, nenhum, nenhum, porém, os seus médios, para, acreditarem, na incorporação, para de fato, conseguirem entregar a matéria, para que Exu trabalhe como deve, eles precisam, achar, que Exu tem que chegar, de forma demoníaca, que Exu precisa chegar, de uma forma, tudo torta, tudo quebrada, eles precisam disso, o Exu não precisa disso, para chegar, e como eles precisam, o Exu que trabalha com eles, aceita, porque o que o Exu quer, é trabalhar, o que o Exu quer, é ajudar, cada Exu ajudar seu médium, da melhor forma possível, então tudo bem, respeita, entende, deixa passar, perfeito, olha que aula, não é o Exu, é o médium, cara, é demais isso, eu fui no terreiro, Renato, o Exu me falou, que fulano não presta, e que vai dar o troco, mentira, Exu não fala, que ninguém não presta, que vai dar o troco, Exu vai buscar, alguma forma, de conduzir, essa conversa, sem te deixar, com julgamento, nenhum de ninguém, o Exu está atendendo você, não a outra pessoa, o Exu está vendo você, não a outra pessoa, então o Exu vai atrapalhar, a tua essência, que entidade de luz, que vai falar para você, que outra pessoa não presta, para aumentar o teu sentimento, de ódio, de raiva, de dó, de pena, qualquer sentimento que seja, dessa outra pessoa, não, o meu fundamento, tá gente, o de vocês, pode ser totalmente diferente, Exu falou, que vai me arrumar um emprego, mentira, você que tem que arrumar, ele vai te ajudar, se você merecer, e fizer por onde, o Exu pode, ir embora, se alguém oferecer, mais coisa para ele, claro que não, Exu não precisa de nada, quem precisa, somos nós, Renato, mas o Exu, pediu uma pinga para ele, não, ele pediu uma pinga, para manipular, energeticamente, para te ajudar, não é para ele, percebe, tá, ah, e aí, outra pessoa, falou que vai oferecer dois, e vai, levar ele embora, o Exu vai ajudar, essa outra pessoa, não vai mais me ajudar, mentira, Exu desconhece traição, nenhuma entidade, de luz, que se manifesta, na Umbanda, tem a possibilidade, de trair, alguém, você tem que ter cuidado, porque você pede para Exu, claro que tem, mas, tem que ter, os mesmos, as mesmas precauções, do que você pede, qualquer entidade, então assim, coisas óbvias, Exu, eu queria matar, meu inimigo, Exu, eu queria amarrar, minha mulher, Exu, eu quero minha mulher, de volta, Exu, eu quero que fulano, perca emprego, assim, aí, se você, pensa que pode, pedir isso para alguém, você, é, cara, você precisa muito de ajuda, você está muito atrasado, muito atrasado, muito atrasado, na tua vida, flerta com o mau caratismo, beira o bizarro, você fazer uma coisa dessa, você pensar, que pode fazer uma coisa dessa, ponha-se no seu lugar, e antes de pedir isso para um Exu, pergunta, se você pediria isso para um padre, por exemplo, para um pastor evangélico, se a resposta for não, não pede para Exu, cara, acorda para a vida, respeita a entidade, respeita Exu, quando você mostra, quando você sabe o que é respeito, as coisas na sua vida, começam a caminhar diferente, enquanto você for moleque, tanto faz homem e mulher, moleque, de achar que pode pedir o que quiser, você tem muito a aprender, muito a aprender, e aí eu te recomendo, vem nesse canal aqui, Devanejo de Umbanda, vai desde o vídeo 1 até hoje, para ver se você aprende alguma coisa, dito tudo isso, tem que ter cuidado, ao passar com uma entidade, com o Exu, cuidado de talvez não querer dar um abraço nele, de gratidão, de respeito, de fé, de amor, de amizade, pois é isso que eu sinto, todas as giras, quando o seu Tranca Rua se manifesta, o dia que o seu Tranca Rua falou, falou para a senhora Tia Leã, que ela não sabia o quanto ele, Tranca Rua, amava o bebê Tia Leã, aquele dia eu me emocionei, incorporado, incorporado, Renato, não pode, você não estava bem incorporado, respeita, não só o Exu, respeita a Umbanda, meu irmão, respeita a Umbanda, minha irmã, meu Exu vai te pegar, vai o caramba, vou acender uma vela, de ponta cabeça para o meu Exu, vai o caramba, reacende lá, acende um quilo, dez, vinte quilos de vela, acorda para a vida, não seja moleque, nem o consulente, nem você, médium de Umbanda, de achar que pode ameaçar alguém, com o Exu, pelo amor né, acorda, você que faz isso, está jogando no ralo, o bom nome da Umbanda, beleza? Eram essas minhas considerações, para o dia de hoje, se tiver alguma dúvida, eu estou super à disposição, para abordarmos, talvez num próximo vídeo, enfim, o Exu vai longe, o conversa, é isso, minha gratidão a cada um de vocês, desculpa se às vezes me exalto, meu Axé, meu Saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.